Música Que bom estar de volta ao Ibis Mogi das Cruzes ao lado da querida Luciana Luciana que é que comanda aqui a operação junto com uma equipe sensacional do Ibis E hoje a Luciana está em festa Assim como o Ibis está em festa, a equipe e você está em festa também né Luciana Recebendo essa marca nova, Sponta Conta pra eles o que é a Sponta que está chegando aqui no Ibis Sponta é a nova pizzaria da Cor, é o nono hotel que tem a pizzaria Sponta E vem pra ser mais um motivo pro Mogiano vir conhecer e frequentar o hotel A gente acha que o hotel é só pra quando a gente está viajando Não, tem vários motivos pra vir pro Ibis Mogi, mesmo sem o Ibis Mogi né Olha só, e agora mais um bom motivo porque o cheirinho dessa pizza Que nós vamos começar a falar dela daqui a pouco é assim, sensacional Eu ainda não experimentei, mas eu estou vendo aqui que os convidados hoje Desse soft opening né, estão assim, se deliciando com as fatias da pizza da Sponta A Sponta é uma das marcas da Accor, não é? Que tem o Ibis também como um dos seus, das suas marcas né E essa é a quarta pizzaria Sponta do Brasil, é isso? Não, essa é a nona A nona, a nona, a nonidade A nona unidade Então olha, você Mogiano Mogiana, que já conhecia o café da manhã, por exemplo, do hotel Ibis Você pode vir aqui, não precisa estar hospedado e pode usufruir do café da manhã Né? Agora, também vai vir A pizzaria, é E é uma fermentação longa, uma massa gostosa Vale a pena experimentar, realmente Como é que vai funcionar? Como é que vão os seus horários? Hoje é um dia de inauguração, você está vendo, tem uma disposição aqui Está lotado o hotel né, Lu? E acontecendo a festa Mas como é que vai ser no dia a dia? A Sponta que chegou agora? Vai funcionar de segunda a sábado Exceto os feriados Das 6 às 10 da noite E de terças-feiras com música ao vivo Que legal Que legal, então olha Mais uma opção E dizem, olha O Bruno, que é o gerente da Accord Do Brasil, está aqui hoje Vou conversar com ele já já Mas ele já me falou em off Que talvez ele vem para ser a melhor pizza da cidade Vai ser Vai ser Eu quero saber os motivos Eu quero saber daqui a pouco do Bruno Quais os bons motivos para essa ser uma das melhores pizzas da cidade Você sabe que pizza é uma paixão do brasileiro A concorrência não é fácil É Mujitei em boas pizzarias A gente veio também para competir nesse mercado E a gente acredita que o produto é forte para isso Que legal Cidade Viva vem mais uma vez por uma cobertura de novidade Aqui no programa Nesses 23 anos Eu nunca deixei vocês sem as novidades em primeira mão Em primeira mão para vocês então A Sponta Olha só que bonito aqui A Sponta Essa marca de pizza Que tem um sabor Um cheiro maravilhoso O sabor deve ser maravilhoso também Eu vou experimentar Beijo Lu Beijo A gente continua por aqui Pizza maravilhosa De massa leve Fermentação 100% natural Muito boa Os sabores também incríveis E o Hotel Ives está de parabéns De trazer mais uma parte de gastronomia Para a Mogi Que a gente sabe que o mojiano e o brasileiro Gostam muito de pizza Então parabéns Luciana Parabéns ao Hotel Ives e sucesso Nós da associação Que hoje eu estou representando a associação comercial Torce muito para os investimentos Para a gente poder trazer como nosso parceiro E estamos à disposição Do que eles precisarem Estamos aqui Olha que legal A Celu representando a associação comercial De Mogi das Cruzes Com aquela diretoria maravilhosa Querida Fado Fala de coração E a gente está aqui para poder ajudar o melhor possível A se interar na cidade esse novo investimento As novidades As novidades todas A Celu querida sempre nos melhores eventos E não faltaria Nessa inauguração Estou representando a Fado Que ela teve um compromisso Mas é muito satisfatório para nós Vamos experimentar a pizza? Vamos embora Maria Paula Maria Paula Esse cheiro Você já experimentou a pizza? Nossa Experimentei E é deliciosa Maria Paula Eu estou primeiro perguntando para todo mundo Só para eu ir ficando com mais vontade Porque eu ainda não experimentei Mas assim Que legal né Mogi Recebendo uma marca nova Uma empresa Uma empresa não Uma marca Uma opção gastronômica nova Aqui na cidade Que é a Esponta Você é parceira do Hotel Ibis Você faz muitos eventos Aqui né E agora você vai poder oferecer também pizza Para os seus convidados Para os seus eventos Sim Eu estava falando isso agora Pizza de altíssima qualidade E o mais bacana Um lugar muito central Fácil de estacionar Um ambiente acolhedor Não é? Elegantérrimo Eu achei que a obra é sucesso E eu vou também fazer eventos aqui Que aí já faz mais ainda né Aquela Aquele convite para todos Eu acho que Mogi precisa disso E o Ibis também né Eu falei para Na entrevista com a Luciana Que é a gerente Quer dizer O Mogiano tinha um bom motivo Para vir para cá Para o café da manhã Sim Ou para reservar para um evento Sim Agora além desses dois motivos Vai ter também Essa pizza maravilhosa Bom te rever hein Gostei de te rever Bem gostei Beijo Olha eu quero começar Com a pessoa certa Que sabe tudo Do grupo Acord No setor de alimentos e bebidas Bruno Latini Feliz da vida Porque está de volta A Mogi das Cruzes Você que roda todo o Brasil A gente fica muito feliz De saber que o grupo Olha com excelentes olhos A nossa cidade Mogi das Cruzes Trazendo uma das 23 marcas Não é? Do grupo Acord Que é a Esponta E hoje é dia de Esponta A gente quer saber Rapidamente de você Bruno Um pouco dessas grandes marcas E especificamente A Esponta Que chega hoje Em Mogi das Cruzes Tudo bem? Tudo bem Prazer Sim a Rede Acord Tem 23 marcas De conceitos diferentes De alimentos e bebidas No Brasil Desses daí 16 já estão em operação E o Esponta Que nós temos o maior número De conceitos implantados Esse aqui é o nono conceito O nono restaurante Esponta Sendo aberto Aqui na cidade De Mogi das Cruzes E É com muito prazer Que a gente recebe A população aqui da cidade É uma pizza Do estilo napolitana É uma pizza individual Eu queria que você pudesse Eu queria que você pudesse Explicar Melhor vem aqui comigo um pouquinho Falar um pouco desse conceito O que o Esponta tem de diferencial O cheirinho que está aqui A gente entra aqui no hall Do Ibis Que fica aqui Logo em frente ao Mogi Shopping Ao lado Um dos principais pontos da cidade E sente aquele cheirinho de pizza Que é irresistível Como é o conceito das pizzas E do cardápio do Esponta? As pizzas do Esponta Elas são massa de longa fermentação Então não é uma fermentação rápida Isso faz com que a pizza E a massa Fiquem muito mais leve E temos um conceito De pizza napolitana Que a pizza Um prato menor Tá Em porções geralmente individuais Mas Que também Se tiver com pouca fome O nosso hóspede Ou o nosso cliente Pode dividir Pode dividir Ah Ela tem aquele tamanho Um tamanho que assim Pra quem É muito comilão Vai bem Uma sozinha Ou Geralmente A gente A gente costuma falar Que são seis pedaços Você consegue cortá-la em oito Ou seis? Elas são de quatro pedaços Tá É Pedaços pequenos A pizza como eu falei Ela é individual Mas a gente também corta em oito Doze Pra Às vezes é uma pizza aperitivo Quando tá dividindo numa mesa Serve como entrada também Pra uma refeição Muito legal É Qual é o Do cardápio Qual é a pizza Número um O sabor mais pedido Você tem esse número? Você O que que o brasileiro em geral E vamos ver o mojiano Se o mojiano vai seguir A tendência aí do brasileiro Ou se o mojiano vai ser diferente Qual é a das nove unidades? É A que mais sai ainda É a calabresa especial É uma calabresa artesanal Levemente apimentada Com cebola roxa E mussarela de búfala Muito bom Bruno, me diz uma coisa E esse forno, hein? Eu tô vendo aqui Que ele é Assim Bem tecnológico, né? Tô vendo até Ele tem um painel digital ali Ele é compacto Eu acho que perfeito Pra Pra pizza sair assim, ó Do jeito que essa aqui tá saindo Assim Fumacinha e tudo Como é que é esse forno? É Realmente é uma É uma parceria que a Cor tem Junto com a Forno Flex, tá? Essa empresa Ela já fornece Para as grandes pizzarias Do Brasil E do mundo Ela exporta Para mais de 12 países E Aqui no Brasil Ela fornece Para grandes Restaurantes Como O próprio Fasano A Italy A pizzaria Brás A Mil e Novecento E o Sponta Que Hoje tem A melhor pizza aqui De Moji Muito bem Qual o Sponta Dos nove do Brasil Que já estão abertos Que mais tem Movimento Faturamento Hoje é o primeiro Original Que é no Ibis Da Ponte da Casa Verde Ali na Marginal Tietê Que Bomba Bomba É o que tem a melhor E assim Por ser o primeiro Foi o 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 para replicar para os outros, para a gente manter a mesma qualidade que tem lá nos nossos nove espontas e já temos outros oito em projeto para abrir em breve. Então, em breve terão outras oito cidades no Brasil que terão a oportunidade de conhecer nosso conceito de pizzaria. O que significa esponta? É só um nome? Tem algum significado? Alguma palavra italiana? Aí vou ter que ver com o marketing, mas tem algo de espontâneo, algo de... é um lugar de convivência, é um lugar de alegria, a pizza mesmo, ela pode ser individual, você divide, você come sozinho, você toma com um chope, uma taça de vinho, é um lugar de convivência e de alegria. Muito bem, então assim, qualidade, sabor, aconchego, espontaneidade. A pizza já faz parte da vida do brasileiro e agora a esponta, a marca esponta chega para fazer parte da vida do mogiano. É isso aí, sucesso! Muito obrigado! Olha, a gente está circulando aqui pelo evento sabendo dos convidados que achou desse sabor novo que chama esponta, a nova pizza que chega a Mogi. A esponta é de ponta, viu? Porque é a pizza neonapolitana, de primeira qualidade, atendimento top, está de parabéns. Realmente, a Mogi precisava de um cantinho assim, tomar um vinhozinho com a pizza, top, maravilha. Vale, parabéns! Olha só, o William também feliz da vida, além de experimentar uma das melhores pizzas da cidade, já chega sendo quase... vamos fazer um ranking das pizzas, mas a esponta vem com tudo. Além disso, você está feliz porque a obra ficou boa, concluída. Como é que foi transformar esse térreo aqui, o saguão, o hall do Ibis, no principal ponto da nova esponta? Conta pra gente! Foi uma obra bastante desafiadora, porque você tem a recepção do hotel, então a gente teve que fazer uma mobilização, levar ela pro primeiro andar, a gente tem que fazer ela num tempo recorde, e tem a questão da chegada dos hóspedes, saída dos hóspedes no meio da obra, então a gente teve que fazer um esquema todo especial pra eles poderem passar e sair com segurança, né? Foi bastante desafiadora, mas deu certo no final, conseguimos entregar ela dentro do prazo estipulado, né? E é isso que vocês estão vendo, então, acredito que todo mundo está gostando bastante. Olha, CB, a gente está hoje aqui num momento de confraternização, dia da inauguração, quem passava aqui há uns 15, 20 dias atrás, ainda via isso aqui e falasse, nossa, vai dar tempo? Mas sempre dá, né? Quando tem uma equipe boa, quando tem uma boa empresa, a coisa acontece, e a pizza é boa, hein? É, a pizza com certeza é muito boa, e nós da Ômega Engenharia, a gente se preocupa com isso e a gente dá uma atenção sempre muito diferenciada pro cliente, né? A gente sempre coloca engenheiros à disposição aqui do cliente, teve dia que a gente virou à noite pra poder atender o cliente aqui, entregar no prazo, fizemos um multirão com bastante pessoas aqui, trabalhando pra poder entregar todos os detalhes, eu mesmo acompanhei de perto, como dono da empresa, acompanhei de perto aqui, cada detalhe pra gente entregar impecável. É isso aí, Ômega, ó, mais uma concluída, com muito sucesso, parabéns. Muito obrigado, viu? Valeu. Então a gente tá colhendo aqui os depoimentos de quem veio pra inauguração da Esponta, uma pizza nova aqui em Mogi, movimentando a cidade. É isso, e aí da nossa parte, enquanto Prefeitura de Mogi das Cruzes, nós deixamos o nosso parabéns e o nosso agradecimento por acreditar e investirem na cidade. A presença da Rede Acor aqui, com a marca Ibis, enaltece, engrandece a nossa cidade, e aí a Esponta agora, como essa pizzaria maravilhosa, com as pizzas que a gente tá degustando, nos enchem também de bastante orgulho, vida longa, próspera, pra Esponta, pra Rede Acor, pro Ibis, pra todo o grupo. Legenda Adriana Zanotto